Bem-vindos a mais um programa Sem Diplomacia. O tema de hoje é o debate eleitoral nos Estados Unidos, a partir das pré-candidaturas do Partido Democrata e Republicano às eleições presidenciais do ano que vem. Nos últimos tempos, tem surgido várias alternativas, tanto dentro do Partido Democrata, que é o do atual presidente Barack Obama, como do Partido Republicano, e a nossa ênfase não vai ser o debate interno das questões domésticas, senão como se perfila a perspectiva da próxima política exterior do país. Isto porque nos últimos tempos o presidente Obama, principalmente a partir de que perdeu a maioria no Congresso em 2014, passou a tomar algumas medidas, utilizando as suas atribuições executivas, que geraram apoio por um lado e muita polêmica por outro. As duas principais questões são o reatamento das relações entre Cuba e Estados Unidos, anunciada em 17 de fevereiro do ano passado, e que foi objeto de programas anteriores do Sem Diplomacia, e também os acordos com relação ao programa nuclear do Irã, em que Estados Unidos, junto com os demais países do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha, começaram a articular um processo de convergência que está tendo um certo sucesso. Nesse sentido, no campo do Partido Republicano, que é mais crítico da política exterior de Obama, tem surgido vários candidatos, principalmente Ted Cruz, Rand Paul, Marco Rubio, que são de uma linha mais conservadora, e se aponta também como um que tem bastante chance, o ex-governador da Flórida, Jeb Bush, que tem um perfil mais pragmático, menos ideológico que os outros três. No campo democrata, quem desponta com maiores chances é a ex-senadora, e que também foi secretária de Estado no governo Obama, Hillary Clinton, que aponta para uma continuidade, mas que tem um perfil, em alguns pontos diferenciados, de Barack Obama. Legenda Adriana Zanotto Para debater tanto as posições no âmbito dos precandidatos do Partido Democrata, como das precandidaturas do Partido Republicano, com relação à política externa atual, e as tendências que se esboçam, caso um dos dois partidos cheguem ao poder, temos dois especialistas no assunto. Solange Reis, que é do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para o Estudo dos Estados Unidos, onde coordena o Observatório Político dos Estados Unidos. Arie Finguerud, pesquisador do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais da Unesp, e membro do Projeto Sem Diplomacia, que coordena esse espaço aqui, junto com a assessoria de comunicação e imprensa da Unesp. Eu passo a palavra para Solange Reis, que vai nos trazer a perspectiva desde as pré-candidaturas do Partido Democrata. Muito obrigado pela sua presença novamente nesse programa. Obrigada. A campanha democrata para as eleições de 2016 começa a esquentar agora com a entrada de novos candidatos, além da Hillary Clinton, que já tinha oficializado a sua candidatura recentemente. Hoje, no dia de hoje, ela concorre com o Bernie Sanders, que é um senador independente que se candidatou pelo Partido Democrata. E hoje nós temos, até algum momento, só essas duas candidaturas. Outras candidaturas democratas podem surgir nas próximas semanas ou meses, mas o mais provável é que Hillary saia, de fato, como a candidata do Partido Democrata após as primárias. E eu, a partir dessa suposição de que a Hillary será a candidata oficial do Partido Democrata, tendo vencido já os candidatos nas primárias, alguns deles com posições mais progressistas do que ela. Hillary é uma candidata mais próxima do centro, digamos assim. Mas ela também é uma candidata muito pragmática. Então, em alguns aspectos, ela vai se posicionar um pouco mais à esquerda, em outros aspectos, ela vai ficar ali no centro e até flertar um pouco com a direita. Do ponto de vista da política externa, já que o programa hoje é em torno desse tema, e não da política doméstica, onde aí sim ela tem mais espaço para se aproximar da ala mais esquerda do partido, do ponto de vista da política externa, eu acho que a gente pode dividir a análise da Hillary Clinton, da gestão Hillary Clinton. E eu diria que ela é uma forte, talvez a mais forte candidata, juntando todos entre o Partido Republicano e Democrata, ou seja, provavelmente ela será a presidente dos Estados Unidos, a próxima presidente. Nós podemos dividir essa análise em duas partes. Uma análise que é uma coisa mais macro, uma visão de como ela vê os Estados Unidos no mundo e que medidas ela vai tomar para fortalecer ou não a imagem, o posicionamento desse país no mundo. E a outra são políticas mais pontuais, mais temáticas. Então, assim, na primeira parte, o que a Hillary, como a Hillary vê os Estados Unidos no mundo, eu acho que ela vai tentar projetar um aumento de poder, ou uma retomada do poder que supostamente o Barack Obama abdicou um pouquinho durante a gestão dele. Então, acho que a Hillary tem uma proposta de recolocar o poder dos Estados Unidos de uma forma mais contundente, embora não necessariamente conflitiva com os países antagônicos. Do ponto de vista das políticas, especificamente falando, por exemplo, do Irã e de Cuba, Cuba, por exemplo, é abertamente favorável a uma retomada das relações com Cuba no modelo seguindo uma continuidade do que o Barack Obama já estabeleceu até agora. Em relação ao Irã, a Hillary, ela trabalhou muito, ela é muito ambígua em relação ao Irã. Por um lado, ela fortaleceu a aplicação de Sansões contra o Irã, mas, por outro lado, ela incentivou a diplomacia e a negociação com o Irã. Então, ela agora, como candidata, assume uma postura muito interessante, que é de apoiar o acordo com o Irã, mas com salvaguardas para retirar ou recolocar as sanções, digamos assim, caso o Irã não cumpra alguns termos do acordo. Então, nós temos uma candidata que é pragmática, ao mesmo tempo é muito ambígua. De modo geral, o que ela vai fazer é trabalhar para refortalecer o papel dos Estados Unidos no mundo através de instituições liberais, através de multilateralismo, mas um multilateralismo que tenha como princípio que os Estados Unidos são ainda a maior potência do mundo. Muito obrigado pelas questões bem esclarecedoras. E agora passamos a um intervalo. Na segunda parte, Ariel Pinderut vai trazer a perspectiva das pré-candidaturas no âmbito do Partido Republicano. O Espaço Virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas sessões Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.nesp.br Barra Sem Diplomacia Retomando o programa, passo a palavra para a Yerby Ingerud e agradeço novamente a sua presença para nos trazer a perspectiva dos setores republicanos. Obrigado, Yerby, pelo convite. Olá, Solange, obrigado também. Bom, a perspectiva do Partido Republicano é muito interessante, porque, de certa forma, a gente vive um momento que foi a uma semelhança com 2008 para o lado dos democratas. Em 2008, a gente teve aquele momento de fim da era Bush e a perspectiva dos democratas voltarem à Casa Branca. Então, a base liberal teve uma grande efervescência, surgiu Obama, as primárias correram os Estados Unidos todos, foi uma movimentação muito intensa. E era o fim da era Bush com desgaste, com impopularidade. Agora, a gente vê um momento semelhante, mas pela perspectiva dos conservadores. A gente está terminando o segundo mandato do Obama e os conservadores sentem que é o momento deles voltarem a ocupar a Casa Branca. Então, em 2012, a gente já teve uma sensação que a vitória foi muito próxima. Então, o Mitt Romney acreditou e a base conservadora acreditou que ele iria conseguir ganhar do Obama. Então, ficou essa sensação de quase ganhar. Agora, então, a gente tem um momento que os conservadores acreditam que eles são os favoritos a ganhar a Casa Branca. Então, por isso que a gente vê uma base muito diversificada de candidatos. Então, eu dividi essa base para explicar para vocês em três eixos. Tem o eixo que eu chamo de Tea Party, que são os herdeiros da movimentação do Tea Party, que foi a primeira reação conservadora ao Obama. E dentro desse eixo, a gente tem os nomes favoritos, como o Ted Cruz, o Randy Paul e também o Marco Rubio, que são nomes novos que ganharam força. Tem o eixo, digamos assim, do establishment, que são os políticos mais tradicionais, senadores, governadores. Então, a gente tem o Chris Christie, do Nova Jersey, Scott Walker, também governador, Lindsey Graham, que foi líder republicano no Senado, que são nomes tradicionais do Partido Republicano e que são conservadores em alguns pontos, moderados em outros. E aí, o terceiro eixo dessa base de candidatos são os candidatos que a gente pode chamar de mais idealistas, de candidatos que têm uma história de vida e que acreditam que essa trajetória os levam a concorrer. Então, a gente tem o Mike Ruckabee, que foi governador do Arkansas, ele foi pastor batista do Sul por muito tempo. Ben Carson, que é um médico da Flórida, que é um nome muito próximo ao movimento contra o aborto, de valorização da família. É um nome que, digamos assim, se convenceu de que o Obamacare foi um grande estrago para os Estados Unidos, então ele entrou na disputa contra o Obamacare. E agora, recentemente, a gente tem também a Carly Fiorina, que foi CEO da HP durante os anos Bush e que também acredita que o Obama foi uma presidência anti-business, anti-negócio. Então, é uma base que se sente muito motivada por questões ideológicas a participar do pleito. Obrigado, Ariel, por colocar realmente o panorama no campo republicano, é muito diversificado, né? Como foi, de alguma forma, no âmbito democrata, na eleição da primeira de Obama. Então, é um conjunto de candidatos com um perfil variado. E nessa segunda parte, então, nós vamos discutir a perspectiva de cada um dos participantes sobre esse perfil, tanto no âmbito democrata como republicano. Um aspecto importante colocado por Solange e que imagino que a perspectiva no âmbito republicano está mais firme, né, nesse sentido, é o tema da liderança dos Estados Unidos no mundo, né? Porque uma grande crítica no âmbito republicano foi que Estados Unidos estavam recuando, né? E que a política de Obama tinha um componente de incompetência, imaturidade, falta de experiência e alguns dizendo que, por outro lado, representaria uma nova geração que não vê, né, o lugar dos Estados Unidos na perspectiva do excepcionalismo que caracterizou, né, uma tradição bem antiga da trajetória da política externa dos Estados Unidos. Mas seja pelos motivos que forem opção de Obama, omissão, incapacidade, a crítica é que, de fato, os Estados Unidos teriam recuado na sua presença internacional. E essa perspectiva está também presente, como bem colocou Solange, com Hillary Clinton, né, que, mesmo sendo do mesmo partido e tendo sido a responsável pela política exterior no primeiro mandato, no segundo, inclusive, nas suas memórias, né, como outros colaboradores de Obama, né, que, sendo as suas memórias, aponte esse aspecto de que a política externa, de alguma forma, teve um grau de improvisação ou teve algum grau de escasso do presidente e que teria influenciado numa perspectiva de recuo, também, perda de liderança. Embora nunca o discurso de Obama colocou uma preocupação com a perda de liderança, mas, ao contrário, os Estados Unidos têm que liderar, mas de outra forma, não com a forma que se apresentava na época de George W. Bush. Mas, de fato, há um elemento comum, tanto com Hillary Clinton como com os candidatos do Partido Republicano, de que, na política externa, o tema da liderança dos Estados Unidos é chave. Imagino que isso vai aparecer nos debates. Para comentar essa temática a partir das suas perspectivas particulares, passo a palavra, novamente, para Solange e, depois, para Ariel. Eu concordo plenamente com isso que você acabou de falar. Você destacou um aspecto importante que é a questão geracional. O Obama é de uma geração mais nova que a Hillary e, além de ter uma questão ideológica por parte dele em relação a esse excepcionalismo dos Estados Unidos, ao excesso de poder dos Estados Unidos, tem também lidar com a realidade que é os Estados Unidos do período Obama não é o mesmo país que tinha, por exemplo, um orçamento não comprometido, digamos assim, de outras épocas. Então, o Obama é, ao mesmo tempo, um pouco idealista, mas também muito pragmático no sentido de lidar com uma nova realidade de custos, de capacidade dos Estados Unidos de atuar em todos os cantos do mundo. A Hillary vai tentar recuperar isso que se chama o recuo do Obama, que é um pouco questionável, como você disse, ele realmente recuou ou não do mundo. Eu acho que a diferença entre a Hillary, por exemplo, e o Obama é que ele sempre foi, ele sempre veio a público dizer reforçar o poder dos Estados Unidos quando era criticado. quando a posição dos Estados Unidos estava sendo questionada. Ele não tomava a livre iniciativa de defender abertamente o tempo todo esse poder excepcional dos Estados Unidos. Eu acho que a Hillary vai inverter um pouco isso. Independente da crise que estiver acontecendo no momento, ela vai estar o tempo todo aproveitando aparições públicas para reforçar a ideia de que os Estados Unidos são, de fato, excepcionais. Agora, a diferença entre a Hillary e os republicanos seria, de fato, entre qualquer candidato democrata e os republicanos, principalmente com ela, é a ideia de que essa liderança não vai ser exercida de uma forma unilateral, nem passando por cima de ninguém. A ideia é trabalhar os múltiplos aspectos do multilateralismo, atuar bastante através das instituições. A Hillary tem proposta de reforma das instituições como a ONU, como a FMI, ela compactua muito com a visão democrata nesse sentido. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não esperar também que seja uma reforma igualitária das instituições internacionais no sentido de divisão de poder entre múltiplos parceiros. Não é assim. A ideia sempre é que as instituições atuem de maneira a reforçar, pelo menos, um pouco mais de poder dos Estados Unidos. Acho que esse é um aspecto interessante. A Hillary vai reforçar o poder dos Estados Unidos, mas vai também fazer isso através do institucionalismo liberal, reforçando essa ideia. Em relação às questões de política externa que são, digamos, mais quentes no momento, ela tem uma postura um pouco mais agressiva, um pouco mais contundente do que o Obama. Então, ela, para resumir, fazer um resumo muito rápido aqui da situação, ao contrário do Obama, que reluta muito em armar as forças de oposição ao governo sírio, ela é a favor de um pouco mais de intervenção dos Estados Unidos nesse sentido. Ela é mais aberta à manutenção das tropas no Afeganistão. Ela tem uma postura de, ao mesmo tempo, negociar com o Irã, manter uma certa reserva para poder reaplicar sanções. Então, eu acho que a Hillary, ela tem uma postura um pouco mais agressiva, mas que não vai se aproximar de maneira nenhuma, eu acredito, em quase nenhum dos candidatos republicanos. Exceto, ela vai ser mais agressiva, talvez, do que o Rand Paul, que tem uma postura mais isolacionista. Mas acho que a Hillary vai fazer um recall da presidência Bill Clinton, com adaptações à conjuntura atual. Essa é a minha visão. Muito obrigado, Antón, pelos comentários. E agora, passo a palavra para Ariel. Bom, na perspectiva dessa base conservadora do Partido Republicano, é interessante que eles são tão críticos em relação à política externa do Bush, quanto em relação à política externa do Obama. Então, por isso que a gente tem também algumas posições que são ambíguas, que são antagônicas. E essa base do Tea Party, ela tem uma influência das ideias libertárias, que também é muito presente. Então, candidatos como o Rand Paul, ou, em menor medida, o Ted Cruz também, essa influência libertária acaba colocando um direcionamento mais isolacionista para a política externa dos Estados Unidos. É a perspectiva de que os Estados Unidos precisam focar nos seus interesses nacionais e que, portanto, precisa deixar de gastar sua energia e seus esforços no multilateralismo, na manutenção da ordem internacional. Agora, também, por outro lado, esses mesmos candidatos do Tea Party, eles argumentam que a era Obama fez um estrago maior do que a era Bush. Então, a política externa do Obama, principalmente por Oriente Médio, foi prejudicial para o mundo e para os Estados Unidos. Então, eles acreditam que os Estados Unidos deveriam ter uma outra posição na Síria, deveria fazer uma mudança de regime de fato, deveria ter uma outra posição no Iraque, conciliar essa retórica de nova ordem, de retomada de um século americano, como você falou, a Herb, que remete a Reagan, Barry Goldwater, mas também dialogar com essas ideias libertárias que tentam priorizar os interesses nacionais. Então, os candidatos tentam construir uma política externa, tentando equacionar essas duas variáveis que são muito fortes na base conservadora. Muito obrigado, Ariel. Então, como podemos perceber, conseguimos estabelecer um panorama bem rico da dinâmica que está se estabelecendo já nesse primeiro semestre de 2015, pensando numa eleição que será no segundo semestre do ano que vem, em que já se perfilam candidatos com posições bastante claras. No campo democrata, candidatos mais conhecidos, porque já participaram de outras eleições, já tiveram um papel importante na administração. E no caso republicano, como bem colocou Ariel, na onda do Tea Party, três candidatos que são mais ideológicos, mas que são jovens também, e que estão trazendo uma renovação com relação ao establishment republicano, que do ponto de vista eleitoral, talvez tenha um custo para os republicanos. Porque, como colocou Solange, sair com Hillary Clinton, que está melhor nas pesquisas, que tem uma visão clara, é a primeira mulher que poderia ser presidente do país, ou seja, ela já sai com uma base muito importante. Agora, no caso do partido republicano, se estabelece um debate interno muito acirrado, inclusive se Jeb Bush aparecer com uma visão mais do desestablishment que vem da família Bush, frente a esses três mais jovens que são ideológicos e não escondem a necessidade de serem afirmativos naquilo que acreditam, pode levar uma divisão que talvez tenha um custo eleitoral. Mas, do ponto de vista do debate sobre qual é o lugar dos Estados Unidos no mundo, vai ser uma eleição muito rica, porque são perspectivas mais afirmativas frente a um presidente que tem essa ambigüidade que foi muito bem apresentada, em que não se tem clareza se há uma estratégia, embora ele esteja falando agora de uma doutrina Obama, principalmente na aplicação dos casos de Cuba e o Irã, ou se houve mais uma acomodação, uma realidade diferente, como bem colocou Solange, dos Estados Unidos, a crise de 2008, os custos da guerra do Iraque, o Obama sempre foi crítico da guerra do Iraque, a dificuldade orçamentária para lidar com várias ações internacionais de intervenção que levam a prática novos atores, a China é uma realidade, a Rússia retomando um aspecto muito importante, a Rússia com Putin retomando um pouco uma liderança anterior, a China tendo um peso importante, inclusive fortalecendo-se na crise de 2008, digamos, um cenário que vai trazer um debate bem interessante e do ponto de vista será que os democratas continuarão no poder e serão 12 anos ou não, isso está em aberto, mas hoje talvez a candidatura de Hillary apareça como mais consistente no sentido eleitoral e no campo republicano ainda está assim, como bem colocou aí, estabelecendo... Mas às vezes seu favorito pode ser uma desvantagem também, né? Em certos momentos o favorito ele se expõe mais e pode perder força no caminho. Tem um longo caminho ainda até... E ela tem um percentual de rejeição que não é desprezível. Com certeza. Então é preciso considerar isso. E ela está envolvida em alguns escândalos que devem acompanhar a campanha dela. Um deles é o financiamento das fundações da família Klein, da fundação Bill Clinton, da fundação Clinton, né? Por governos e empresas estrangeiras durante o período em que ela foi secretária de Estado. Então haveria um certo conflito de interesses e ela vai ter que explicar isso tudo, então. É verdade. Vocês lembraram bem nessa etapa em 2008 Hillary era a favorita do Partido Democrata e acabou sendo Obama um candidato, né? Então, interessante, né? Todos esses aspectos colocados por vocês e nos dão um panorama rico para pensar essa eleição dos Estados Unidos e o impacto na política externa. Muito obrigado e até o próximo programa. Música 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 Música